Chega aí, amigão. Ah, me esfaqueou! Não! Hei, amigos! Aqui é o Falou Godenote, trazendo mais um vídeo pra vocês. E hoje, galera, mais um episódio aqui de Roblox no canal. Estou aqui no game R2D, que é Resson to Die. Eu acho que é assim o nome. E, galera, eu tô com um revólver novo aqui, que foi o que deu pra comprar. E bora lá, né, galera? Faz muito tempo que eu não jogo isso aqui. E eu lembro muito bem dessa fase aqui no Left 4 Dead, hein? Eu lembro muito bem. Aqui é onde você tinha que pegar o galão de gasolina pra encher ali o gerador, né? E depois a ponte descer ali pra gente conseguir correr. E é aqui que morre... Eu acho que é o velho que morre aqui. Se eu não me engano, ele sacrifica. Eu esqueci o nome dele agora. Ó, tem um escrito aqui, ó. O Rafa Chama. Rafa Chama. E aí? Beleza? Mas sem papo, porque, mano, tá tendo um apocalipse zumbi aqui e o objetivo é matar eles, né? Porque se não, galera, você sabe qual que é o negócio... Isso aqui é um zumbi? Ah, não. É um humano. Ah, tá. Ok. Vamos aniquilar aí os zumbis. Deixa eu pular aqui. Nossa, um guaxi... Tem um guaxini, não. É um... Ô, cara, ele bateu em todo mundo. Dá uns tiros nele. Sumiu? Será que... Ah, eu tô sem bala, galera. Mas eu tenho outro revólver aqui, porém, eu tenho isso daqui também, ó. Como que eu faço pra usar? Olha só, galera. Será que virou PVP agora? Porque... Eita, tem um zumbi aqui. Opa, sai fora. Ih! Reload. Ouvi barulho de tanque. Barulho de tanque. Ah, agora que eu vi ali o zumbi. Vem cá. Toma tiro na cara. Toma. Toma. Eita, o tanque me matou. Nossa senhora. Caramba, galera. Agora eu sou zumbi, ó. Vamos lá. Quais habilidades eu tenho? Nada demais. Cheguei, amigão. Cheguei, amigão. Ah, me esfaqueou. Não. Agora eu virei boomer. Boomer. Virei boomer. O boomer, ele tem que estar bem próximo aí dos inimigos, né. Se caso ele explodir, ó. Ele vai infectar aqueles que estão próximos com o sangue dele. E vai aí fazer com que os zumbis vá atrás deles, né. E tá cheio de cara aqui, ó. Vamos pegar isso aqui, ó. Já pega de jeito, ó. Olha lá, já pega de jeito ali, ó. Soldadinho aqui, ó. Tá quase morto. Acho que morreu. E tem como você comprar também, galera. As classes ali, né. Só que eu não vou querer gastar com as classes. Eu tô juntando meu dinheiro pra comprar armas. Que eu acho que vai ser mais útil do que gastar isso aqui. Que é, no caso, limitado, né. Coisa assim que você vai usar agora. E depois, se você morrer, você vai ter que comprar de novo. Então eu prefiro que seja escolhido aleatoriamente ali do que ficar comprando. E vamos ver se eu consigo chegar até ali em cima. Deixa eu subir em cima desse zumbi aqui. Preciso arrumar um jeito de subi-la fácil. Vamos ver. Pera aí. Aí, beleza. Consegui subir. Ok. Aí. Grudamos, hein. Grudamos. E vamos ver se a gente consegue. Ok. Quase, quase, quase. Tá com pouco sangue. Tô conseguindo, galera. Ih, acho que ele usou o match kit. É, com certeza ele usou o match kit. Cave Bat. Cara, eu tô curioso pra ver se Cave Bat, esse morcego da caverna, né. Mas, eu não sei se vai ser interessante ou comprar ele. Mas, beleza. Vamos lá, galera. Vamos continuar aqui. Olha lá, olha lá. Deitaram o cara ali, ó. Deitaram o cara e degustaram, hein. Nossa, comeram ele, galera. Comeram ele, se é que vocês me entendem. Agora ele vai virar um zumbi aí por ter sido comido, né. A porta aqui tá fechada. E, mano, vou ter que dar a volta pra pegar o cara lá, porque aqui tá... Olha lá, ó. A gente pode ir por aqui. Vamos ver aqui. Esse daqui não. Esse daqui é um arbusto. Peraí, deixa eu subir aqui. Cadê? Aquilo ali deve ser um hunter, isso daqui, ó. E, beleza. Parece que nós conseguimos aí, né. Ganhar. Parece que os zumbis ganharam. Legal, legal. Ó, eu tenho 400. Eu vou mostrar aqui a loja pra vocês, né. Olha aí o que nós temos aí. Porém, eu não tenho dinheiro pra comprar essas coisas ainda. Tô bem pobrezinho, né. Não tem como comprar. É bem caro as coisas, ó. Agora, esses itens aqui eu não sei pra que serve, galera. Mas eu achei interessante essas vestimentas aqui, né. Eu achei bem interessante. Deixa eu dar join no game aqui, senão eu vou ficar pra fora, né. E já vai começar ali no mapa The Port, né. Que eu fiz a votação ali durante a gameplay naquele outro mapa. Então, beleza. Vamos lá. Eu gosto muito desse jogo, sabe. Eu acho ele muito divertido. Ele lembra... Ele lembra bastante. Left 4 Dead. Ele foi uma réplica aí bem feita até. E eu gosto bastante dele. E de novo esse mapa aqui. Ah, isso daqui é o porto, então. Olha que interessante. Só que, ah... Eu comecei aqui como zumbi já. Eu sou o quê? Boomer? O que que eu sou? Acho que eu sou o Boomer. Vamos pegar aqui, ó. Ó, ó. Já tô tirando 100. Ó. Hum. Hum. Já chega pegando por trás. Tem que comer por trás, galera. Tem que comer por trás. Porque comer por trás é gostoso. Olha lá. Olha lá o cara correndo, ó. Ah, não era nada, não. Opa! Agora eu sou o Hunter. Eu só preciso lembrar como que eu faço pra... Pra pegar as pessoas. Olha. Se ele pular... Ok. Se ele pular, ele vai agarrar alguém. Vamos ver minha energia ali. Ó, tem um cara que tá sozinho ali, galera, ó. Ele tá sozinho ali, ó. Vamos tentar pegar ele. Que ele tá desprevenido, ó. Vai, 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 vai. Enchei a energia aí. Peguei, peguei. Aê. Ele só vai sair dali se alguém me matar. Porém, eu peguei ele de novo. Peguei ele de novo, ó lá. Mas eu acho que tá bugado esse negócio aqui, galera. Acho que tá bugado, ó lá. Mas isso daí já vai morrer. Ó lá, ó. Os zumbis pegaram ele enquanto eu tava segurando. Ok. Tem outro ali, ó. Que eu vou pegar ele também. Cadê? Chega aí, amigo, ó. Aê. Morreu também. É tipo assim, ah... Tem o tanque ali. Só que é só um tanque, né? Nossa, tipo... Tem muitos zumbis, ó. Tem mais um aqui. Qual que é o nome dele? Ah, William. William. O nome dele. Deve ser escrito também. E agora? Cadê o último, galera? O engraçado é que esse tanque aí, ele tá parecendo mais um cimento ali. Ele tá parecendo um muro. Ah, tá fechado aqui, então. Aí, derrubamos a porta. Ok. Vamos bater aqui também. O legal, galera, é que o Hunter, ele sobe parede. Quer ver? Ó. Ah, já ganhamos. Eu dei pra mostrar. Mas eu não sei quanto de dinheiro eu ganhei. Eu ganhei bem pouco dinheiro, com certeza. E é o seguinte. Eu queria comprar... Dá pra comprar cash, mas eu não vou comprar cash. Mas, beleza. Vamos pra mais uma aqui. Infelizmente, a gente não tem dinheiro que eu queria comprar uma... Uma metralhadora, será uma coisa diferente. Mas eu não tenho dinheiro. Aí, bora lá, galera. Vai começar daqui um tempinho e vamos lá. Beleza, galera? Vai começar aqui, então. Estamos na ilha e eu sou aqui um sobrevivente. O objetivo é capturar a bandeira. Então, vamos lá. Capture the flag. E teve toda aquela catcine pra nada, né? Vamos colocar aqui nosso revólver potente em mãos. E já mataram a... Olha lá. Olha lá, olha lá, olha lá. Lá em cima, galera. Olha lá. Deu um... Acertei um tiro nele, hein? Eu vou subir lá só pra pegar ele. Oxi. Ah, tá. Eu achei que ele... Aí, ó. Peguei. Cheguei, amiga. Não vai fugir, não. Cheguei, cheguei, cheguei. Não. Vem aqui. Ah, mas tem outro zumbi aqui. Eita, preula. Tá parecendo um zumbi de tudo quanto é canto ali. Porém, as minhas armas têm muita pouca bala. Felizmente. Deixa eu ver. Onde que tem lugar aqui pra recarregar? Oxi. Barulho é esse? Eita. O que tá acontecendo? O tanque, o tanque. Meu Deus, meu Deus. O tanque, o tanque, o tanque. Coi, coi, coi. Coi. Oh. Shit. Fui pego. Felizmente eu fui pego. Porque entrei ali no acumulado de zumbis. E acabei sendo preso aí e morto, né? Agora eu sou zumbi. Mas, peraí. Se é capture the flag e eu sou zumbi, é se matar todos os humanos como... Ah, tipo, é uma desvantagem isso, né? Porque vai ficar pouco humano pra muitos zumbis. Como que eles vão pegar a bandeira? Não, eu não quero aquilo. Ai, eu não quero isso. Nossa. É muito roubada aquele negócio ali, hein? Deixa eu pegar você aqui, amigão. Chega aí. Ah, não. Ele é zumbi. Ok. Vamos continuar andando então mesmo, assim? Porque a gente tem que economizar energia aqui pra gente conseguir pegar a galera, né? Vamos ver. Ó, tem um cara. Deixa eu ver. Tem um cara ali. Tem dois ali. Nossa, essa menina me atropelou aqui, cara. Que absurdo. Deixa eu ver. Mataram os dois já. Nossa, foi muito rápida a partida, galera. Mas é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. O jogo vai estar na descrição aí, caso você se interessou em querer jogar. E se você gostou desse vídeo, deixe seu like. Se gostou é mais, favorite. Curta a fanpage e me siga no Twitter. Pra vocês ficarem atentos a todas as novidades do canal. Obrigado a todos por terem assistido. Eu vou ficar por aqui, então. Um grande abraço e falou!